Fala aí rapaziada do nosso canal Total Plus 99 trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí trazendo o Massinho, o Arnaldo falando da partida de hoje entre Atlético Paranaense e São Paulo Tricolor que vem bem nas últimas rodadas, venceu as duas últimas partidas e vai com tudo aí para conquistar mais uma vitória e se manter ali na parte de cima da tabela, inclusive os comentaristas debateram aí as chances do São Paulo de disputar o título nesse ano Antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal Total Plus 99 Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta Sem Luciano que está suspenso, o provável time do São Paulo é esse aí Jandrei, Igor Vinícius, vai falando, Jandrei, é o Jandrei Igor Vinícius, Arboleda, Alain Franco e Wellington Luiz Gustavo Alisson, Lucas pelo meio, Rato ou Juan pelo lado, Ferreirinha do outro, Caleri do comando do ataque, é isso? Provavelmente né, não tem o Ramos para jogar no lugar do Luciano, então vai ter que ser outra opção Mas falando sério, pela primeira vez o Zubeu de repetir uma escalação, ele não vai poder repetir dessa vez porque o Luciano está suspenso E aí tem um desafio para essa mudança de estratégia, que é insistir no mesmo time na sequência de quatro jogos Ninguém está fazendo isso, o Flamengo vai poupar Pedro, o Zubeu dia depois de uma sequência ruim naquelas quatro primeiras partidas Vai esticar a corda, possivelmente até sábado contra o Bragantino, para depois respirar até quinta-feira E aí, Tironi, a dúvida do Luciano é essa, se ele coloca um jogador pelo lado do campo, deixando o Lucas centralizado e com menos desgaste Ou se ele faz como algumas partidas, substituir o Luciano para um outro jogador que atua atrás do Caleri e deixa o Lucas do lado O Rato seria a opção mais óbvia, mas ele é que está numa forma física defasada em relação aos demais E se ele optar pelo Juan, o Juan pode fazer as duas coisas Ele pode fazer, ora, ponta direita, marcando a saída de bola, ora, o ponta de lança atrás do Caleri Outro cara que pode fazer isso, além do Juan, o André Silva, ora, o ponta direita, ora... Mas ele está bem baixa, né? É, o fato é que, mais ou menos, ele não jogou mal, foi o único que não jogou mal contra o Vasco, fez gol Fez gol Mas o indício do que o Zubeldi vai repetir o 4-2-4 e vai colocar o time para pressionar o adversário mesmo fora de casa É a relação dos jogadores O Michel Araújo machucou o joelho, estiramento no ligamento medial O Luciano suspenso, ele levou os dois pontas da base do Sub-17, que o São Paulo tem muitas esperanças O William Gomes e o Henrique para a relação, ou seja, ele vai jogar quatro atacantes O resto é saber qual vai ser o escolhido para jogar no lugar do Luciano E aí, Massa, jogo difícil para o São Paulo, hein? Lá, geramato sintético, cansaço e desfalque do Luciano O jogo é difícil, sim, mas se ele escalar o rato, ele vai equilibrar bem o time Com o Juan É, mas já jogou, já voltou, não é? Vai voltar amanhã, né? É, não Então, acho que eu escalaria o rato, sim Principalmente no primeiro tempo E depois o Juan ficaria com uma opção mais de velocidade Para o segundo tempo, para pegar o marcador do Atlético mais cansado Eu acho que o rato equilibra bem o meio campo do São Paulo E assim, é um momento que não tem muito o que fazer, né? Não dá tempo do Bobadilha chegar Mas para domingo já vai ter o Bobadilha E aí já começa Sábado, São Paulo, os intervalos todos pequenininhos Sábado, às oito da noite, né? Oito da noite Vai jogar, talvez ele consiga jogar Porque também me preocupa o Luiz Gustavo, né? Está pendurado já o Luiz Gustavo Está todo mundo, aliás, vários Ferreirinha pendurado, Caleri pendurado A repetição do time também vai Vai acrescentando isso, né? Mas ele vou... Uma dúvida, cara Ele reformulou o plano dele Porque tomou de quatro do Vasco? Porque jogou mal as quatro partidas Não ganhou nenhuma das quatro partidas Então, mas esse modelo vai levar ele aonde? Não, jogou mal mais ou menos, né? Contra o Corinthians jogou mal As melhores partidas Não era um problema físico? Porque o jogo contra o Vasco Não foi porque ele, na minha visão, pelo menos Isso que eu quero entender Na minha visão, o jogo contra o Vasco Não foi porque ele poupou o jogador Ou trocou o jogador Que o São Paulo tomou de quatro Foi porque o time largou o jogo, cara Entendeu? O São Paulo largou o jogo Então, eu não gosto desse modelo aí Repete, repete, repete Porque ainda mais agora Nós estamos já no mês de julho Daqui três semanas tem mata-mata Então, se você perde um jogador desses fundamentais Por um mês O cara vai... Lá, quando voltar Vai estar no meio, no olho do furacão Então... É o caso agora do Michel Araújo Mas não por excesso do jogo Ok Mas, ok Mas se o cara se machucar por trauma Tomar pancada, tudo bem O problema é o cansaço Repetir o time o tempo todo Porque já percebemos O Arnaldo falou sobre isso E eu concordei com ele Lamentavelmente Brincadeira É que esse time sem intensidade É difícil Entendeu? Então, eu não sei O que o São Paulo vai conseguir entregar hoje lá Na Arena Baixada Acho... Entende? Sim E corre risco Faz o que? É o elenco que não entrega? As trocas não entregam? O que o time, entre aspas, esse que ele ajustou Sem o Bobadilha, sem o Nestor Eu acho que como todos Conseguem jogar? Acho que como todos O do Palmeiras não entrega O do Flamengo não entrega O do Botafogo não entrega Todo mundo que tirou o jogador importante Foi pior Então, é uma escolha complexa Eu também acho que esticar todo mundo na sequência Não faz sentido Talvez podendo aproveitar Que alguns jogadores estão O sistema Curiosamente se encaixou E você tem no elenco do São Paulo Oito atacantes Você pode replicar o sistema Fazendo algumas trocas de jogadores Acho que o Lucas está jogando muito em série de novo Os volantes não tem Aí sim, você não tem O São Paulo perdeu duas partidas Quando jogou Sem um dos dois volantes Então, tem essa carência Até a volta do Bobadilha Até a janela Então, é difícil você abrir mão De Luiz Gustavo e Alisson Sem perder o meio de campo O lateral direito não tem outra opção Nesse momento Então, tem algumas situações Que ele tem que obrigatoriamente repetir Outras, eu evitaria É, mas assim Entre a cruz e a espada, né? Poupou, tomou duas cacetadas Então Ficou isso aqui de perder Com mais ato com a safala É isso que eu quero olhar Entendeu? Porque é esse olhar que eu quero ter Porque senão Fica só no poupou Perdeu Vai manter isso tudo aí Vai chegar daqui duas semanas Não tem jogador pra pôr em campo Mas você concorda que A culpa é do tirone e da direção Mas você concorda que o outro lado da moeda Se o São Paulo continuasse nessa Continuasse perdendo Ele ia estar lá hoje em 13º lugar Ia estar falando sobre um campeonato Então, mas o que eu quero dizer É que perdeu porque poupou Essa que é a questão Ou posso dizer pra vocês Olhando nos olhos de vocês Ao mesmo tempo não consigo Mas, né? O São Paulo não perdeu do Vasco Porque poupou jogadores Também Entendeu? Não acho Porque não tinha o Alisson Suspense Que é um jogador que dá equilíbrio ao time Esse é o primeiro ponto Que não levou o Arboleda e o Luciano Que são jogadores fundamentais O Arboleda e o Alain Franco Não perderam Concordo Então, mas aí O time começou bem o jogo Fez um a zero Mas aí Não é pra tomar quatro de volta É porque não tava o Arboleda É porque não tava Não Sim, tem as circunstâncias do jogo Não, pra mim é o jogo Fala mais do que até Do que os Os desfalques Sabe assim? Eu acho que isso ficou uma pecha Ficou, apavorou, sabe? Ah, vamos brigar pra não cair A conversa que teve lá foi em cima disso Para de poupar Não Não é o para de poupar Dá pra insistir Nessa sequência de brasileiro Segunda sequência Com uma partida só fora de casa em Curitiba Em tentar manter uma base Tentar manter uma base E não fazer tantas trocas De um jogo pro outro É E eu acho que isso funcionou Plenamente Sim, nas duas primeiras partidas As duas eram No Morumbis Agora é uma terceira fora de casa Com uma circunstância diferente Não sei se Você aguenta Se o time aguenta ou repuxa Por isso que eu falo O Flamengo que tá na toada De disputar A primeira posição Com um monte de desfalques Como o São Paulo Quem vai Eu acho que o torcedor do Flamengo Vai entender Gerson e Pedro fora Poupados no banco Se ele perde do Atlético É Vai ser um problema Porque entre Gerson e Pedro Hoje existe uma Banca no banco do Flamengo Certo? Mas É uma escolha Que o Tite tá fazendo Pensando um pouco mais à frente Como tá fazendo Falando massa O Pablo aqui fala Repetir o elenco É melhor para o São Paulo Pois era mais confiança Principalmente se conseguir Bons resultados E vai deixando o time Mais cascudo Para as Copas O objetivo do São Paulo É chegar tranquilo Para poder poupar Quando as Copas voltarem Viu massa? Não Como é o nome dele? É Pablo Pablito Faz todo sentido Pra você Eu tiro o chapéu Seu raciocínio É Absolutamente É Tem argumentos Aí no raciocínio dele O problema é Qual time vai chegar lá Sim Pra poupar E o Augusto fala Por que o São Paulo Não aproveita que encostou Na parte de cima E vai com tudo Pra brigar pelo título Poupar agora Não é pensar pequeno demais? Mas não dá pra brigar por tudo É o seu raciocínio Qual é o raciocínio? O seu raciocínio Ah, tem que ir com tudo No brasileiro Beleza Tem que ir com tudo brasileiro Tudo na Copa do Brasil Tudo na Libertadores Não dá pra ir com tudo Agora só tem brasileiro E tudo é modo de dizer Não é assim Pô, vou jogar todos os jogos Pra ganhar enlouquecidamente Não, mas pelo menos Tá entre os cinco Mas pra estar entre os cinco Você precisa Depois de ter começado mal Não tropeçar mais Começou mal Então É E o Leonardo Santos fala O Tite aprendeu Com essa história de poupar aqui Vai tirar peças pontuais Hoje e arriscar o jogo O empate é bom resultado hoje É o que eu faria Se eu fosse o Zubeldia Eu Nesse jogo do Atlético Eu arriscaria Pra ter o time inteiro Pro jogo contra o Bragantino Então tá aí pessoal Foi o vídeo Onde os comentaristas Debateram aí Sobre o São Paulo São Paulo que enfrenta O Atlético Paranaense Na noite de hoje E vai com tudo aí Pra conquistar Mais um bom resultado Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Das notificações Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal Total Plus 99